Quando olhar com a minha viola, já não posso mais cantar Pois o jeca quando canta, tem vontade de chorar O choro que vai caindo, devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar O choro que vai caindo, devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta glória eu pego e chego de verdade Cada quadra representa uma saudade Como as águas vão pro mar Como as águas vão pro mar Como as águas vão pro mar Como as águas vão pro mar